Saudar a mesa diretora em nome da nova presidente Tia Olinda, saudar a bancada de oposição em nome dos vereadores Hilton Belém e Janice Mororó, bancada de situação em nome do vereador Mulecio Machins, funcionários da Câmara Municipal de Ipú em nome do meu amigo Eduardo, público presente em nome do meu amigo Sr. Paulo Soares, Wilson Dias, Rimen, Maurição, imprensa local em nome do meu amigo Joaquim, Iuaci, Dado Timbó, Cristian Pereira, imprensa do nosso município em nome do meu amigo Helio Lopes e Marcos Aurélio, boa noite a toda a população impuense. Primeiramente quero me associar com as indicações de cada vereador, cada um melhor do que a outra. Pessoal, como de costume, a gente sempre está visitando os amigos nas localidades, tanto no sertão, como na serra, como no pé de serra, como na sede e recebemos várias indicações. Tia Olinda já tocou no assunto, também vou tocar, a questão do ônibus, recebi várias mensagens de alunos, de pais, questão do ônibus das lajes, da localidade de lajes, que semana passada, segunda, terça e quarta, e essa semana segunda, né, começou hoje a ter o transporte escolar para o recanto. Peço aqui a Secretaria de Educação, de Transporte, o prefeito, que não deixe mais acontecer isso, independente de qualquer situação. Mas quem não pode ficar sem asalo, meu amigo Leis, é o aluno, é a criança. Mas, dependendo do que aconteça, a gente tem que ter o plano B, não é isso? E quero ser solidário aos pais da localidade de lajes, aos alunos da localidade de lajes, dizer que pode contar com o apoio do amigo e verador Nato Filho. Como também, na alegria, fui procurado por alguns pais também, é vindicando, semana passada, a questão do ônibus também escolar, do transporte escolar, que também estava em falta. Peço ao senhor Secretário de Transporte, a educação, que olhe com bons olhos a situação desses transportes escolares, tanto na manutenção, no amigo Genesse, porque os alunos Genesse, eles não podem perder a aula, não pode faltar a aula por causa da falta de um transporte. Não é o pedido do vereador Nato Filho, é o pedido de toda a população impuense. Estou falando hoje especificamente na localidade de lajes e de alegria, pois não, Genesse? Colégio vereador, uma parte, por favor. Suas palavras aqui, a gente tem que parabenizar. Será que quando esses ônibus deixam de levar essas crianças e buscar essas crianças, será que é descontado do pagamento dessa empresa? Pode ter certeza que não. Então, vereador Nato Filho, realmente é lamentável... Quem tem prejuízo é o aluno, né? O aluno e você sabe que um dia de aula perdido é um prejuízo grande. Um prejuízo grande. Então, é inadmissível que o município do Ipu pague o absurdo que é pago essa empresa de ônibus para pegar essas crianças, levar e trazer essas crianças. Essas sucatas, que tem ônibus aí que infelizmente são as sucatas, pagam absurdo e ainda muitos não vão buscar os alunos porque quebram. Arranjou outro, problema da empresa. Obrigado, colega vereador. Obrigado pela paz. A sua fala só vem a brilhantar mais ainda a nossa sessão. Aí quero ser solidário a todos os alunos, a todos os pais dessas localidades. Outro assunto, meus amigos, que eu quero falar hoje, estava no centro, conversando com alguns amigos, ali próximo ao Banco do Brasil, chegou quatro agricultores, minha amiga Sônia. Dois da Serra e dois do Sertão. O Nato Filho cobra lá, fala lá pela gente, os agricultores, na questão do trator de Arado. Porque o trator de Arado, o Aradá, no particular, no privado, ele custa 150, 150 reais, se não me engano. E o Ipu, pela Secretaria de Agricultura, está cobrando 100 reais. É o município que cobra mais caro na região, mais caro. Era para ser, no mínimo, a metade. 75, né? De 150 no particular, no privado, 75 pela Secretaria de Agricultura. Peço aqui... 150 reais, estava conversando agora com o meu amigo Ramon Damari, que é um agricultor também, e falou que a hora de trator privado hoje é 150 reais. conversando agora, ali na sessão com o Ramon Damari, que ele tem do assunto, ele é um agricultor. E os agricultores do nosso município me procuraram e pediram para me falar aqui. Peço que revise, analise com mais decência a questão do valor. Fica aqui a nossa cobrança. Meus amigos, hoje, por volta de... Estava em casa, me preparando, minha amiga Sônia, para vir para a sessão, quatro e meia, uma senhora me ligou lá de Fortaleza. Viu, Gleice, eu sei que é da saúde. Foi de cortar o coração. Ela me ligou chorando, chorando, que ela está se tratando do CA. E a consulta dela, minha amiga Sônia, estava marcado para cinco e meia. E o motorista não quis esperar. Que tinha que sair cinco horas, tal e tal. Eu também liguei para o motorista. E ele não quis esperar. Porque eu, eu, no Nato Filho, várias vezes. Não foi dez, vinte, não, foi várias vezes. Eu canso de ir para Fortaleza, para Sobral, voltar doze horas da noite, onze horas, uma hora, dez horas, oito horas. Só saio quando o paciente está disponível. Porque quem está na política, em qualquer situação, é para servir o próximo, é para fazer o bem. Isso é uma humanidade. A gente tem que ser solidário com o próximo. Meu amigo, eu fiquei, eu estava aqui doente. Comentei aqui com os meninos. E ele não esperou. Ele não esperou. Ela pensou, a senhora sai daqui tratando o CA, a cabeça a mil. Chega, o que é que tem? Cinco e meia, eu liguei a paz, cinco e meia. Você espera ali, seis horas, seis e meia. Eu estava aqui na sessão, o Genesse e o Raimundo Amaro viram. Ela me ligando seis e meia, dizendo que ela estava no ponto. Aí teve que pedir um pix para um familiar que nipu. Ela estava vindo de onze com a acompanhante dela, com a nora dela. Meus amigos, é revoltante, Grace. Uma situação dessa. Peço aqui ao prefeito, à direção do hospital, ao responsável pelos motoristas, que façam reunião. E não deixe acontecer isso, meu amigo. Independente, Grace, se você leva a ambulância, independente do horário que o paciente saia, dez, nove da noite, onze, meia-noite, oito, seis, cinco. Tem que esperar até o último. Pois não, Raimundo? É triste, é revoltante. Donato, queria me associar aí, na parte, eu acho uma desigualdade, né? O caso que o cara faz o curso, eu não sei qual for o motorista, mas eu acho que um cara desse, ele não é humano. Isso não é a primeira vez que acontece, não, Nato. Infelizmente, os motoristas, tem motorista que deixa a desejar. E, às vezes, por conta de um motorista desse, muitos e muitos levam o nome, né? Por conta de um, os outros pagam. Mas, infelizmente, o motorista desse não era para estar no local que está. Era para ele estar carregando uma coisa que não fosse o ser humano. Muito obrigado pela parte, meus amigos, o patrão da gente é o povo. É o povo. Todo funcionário, todo servidor público, nós, que estamos hoje aqui na política, quem paga a gente é o povo. Vamos ser solidários, vamos servir ao próximo. Minha Nossa Senhora, eu liguei, ela ligou para ele. Leice, uma hora, uma hora e meia, vai esperar. Eu tenho certeza que os outros pacientes que estavam na ambulância, eu tenho certeza que eles concordavam a esperar. Porque pode acontecer com eles também, já nesse um dia. Pode acontecer com a gente. Pois não, Leice? Alô. Renato, queria me associar também a você, certo? E eu acredito, talvez, esse motorista, na minha época, como gestor, quando eles ultrapassavam o horário dele, a gente pagava hora extra. Tem hora extra. Com certeza, ele deve receber hora extra. E não devia fazer isso, ter essa atitude. Eu acho que tem, é um ser humano, e você imagina, você, em Fortaleza, sem onde ficar, é desesperador. Concordo com você. Ela me ligou chorando, chorando. É triste a situação que a senhora se passou lá hoje, em Fortaleza. Mais dois minutos, por favor. Mas a gente, nós não podemos nos surtar, meus amigos. Porque uma situação dessa é inadmissível. É uma questão de humanidade, é uma questão de solidariedade, de servir ao próximo, de fazer o bem. E, principalmente, quem trabalha na área da saúde. Em qualquer área, nós estamos aqui na Terra, isso é uma passagem. Nós estamos aqui na Terra para servir ao próximo, para fazer o bem. Mas fica aqui a nossa reivindicação. Também cobrar a reforma do CRAS, Maria do Socorro, está precisando urgentemente de uma reforma geral. E, por último, quero falar um pouco, desejar meus sinceros sentimentos à família de seu Valdemar Araújo Brito, seu Valdemar, meu amigo, em nome de sua esposa, Joaninha, seu filho, Marco Aurélio, sua filha, filha, Milena, Mônica, Márcia, seus netos. Seu Valdemar é um grande cidadão, amigo, honesto, honrado, cidadão de um bem sério, uma pessoa que tenho certeza que deixou a sua semente aqui na Terra, que foi a educação, a formação de seus filhos. Todos educados, muito bem educados, e respeitando ao próximo sempre. Como também a dona Mundinha, lá do Distrito de Flores, que nos deixou também sexta-feira, em nome do seu esposo, seu Mundico. Dona Mundinha é um cidadão decente, honesta, sincera. Tenho certeza que o Distrito de Flores se encontra de luto. Dona Mundinha, aos seus 93 anos, nos deixou. Seu Mundico tem 94 anos, com certeza, uma convivência harmônica, e uma pessoa extraordinária. extraordinária, conheci de perto, deixar meus sinceros sentimentos aos amigos e familiares. O mais, era desejar a todos uma boa noite, amor, semana. Só peço a Deus que no década vem mais saúde, para que a gente tente sempre servir ao próximo. Muito obrigado, fiquem todos com Deus. A Família Cidade, 106,3, deixa você bem informado.